Música Boa tarde, nós estamos aqui na residência do casal Kleber Elias Dornelis, 43 anos, professor de SENAC aqui de Gravataí da Josiane Dornelis, 40 anos, proprietária do Salão de Beleza Boutique da Beleza e da filha do casal Vitória Silva O Kleber, ele resolveu durante esta quarentena ajudar, fazer uma ação social para as pessoas que estão necessitando neste momento de cestas básicas porque tem muitas pessoas que estão sem trabalhar, que não tem uma renda fixa, que estão parados por motoristas de aplicativo, professores inclusive não é somente para as pessoas de baixa renda, pessoas que não tem nenhuma renda, mas também para aqueles que neste momento mesmo trabalhando, mesmo que tenham trabalho, não estão conseguindo manter alimentos, o essencial para a sua sobrevivência Então ele resolveu fazer essa ação social, essa campanha e conta com a colaboração de todos Neste momento ele tem também o Erivaldo Nunes e a Ana, que são colegas do SENAC e que moram na rua Magri Paulina 134 no loteamento auxiliadora no Rincão da Madalena, que tem um ponto de arrecadação O mesmo, a Lígia, que ela é empreendedora, mora ali no Parque dos Eucaliptos Ela tem a Delícias da Lígia, nós vamos deixar o WhatsApp dela depois ali abaixo da matéria para vocês colaborarem, entrarem em contato E quem quiser levar diretamente lá para o Kleber, fica na rua Cristóvão Colombo 670, bairro São Vicente, aqui em Gravataí Certo? Nós também vamos deixar o WhatsApp dele Então, segue a matéria, diretamente da rádio Alegria do Parque e Plus TV Gravataí Então pessoal, eu quero que vocês continuem doando Vocês podem acessar meu Facebook lá, é Kleber Elias, tá? Vocês vão entrar lá e vão compartilhar os nossos vídeos, os meus vídeos compartilhados, tá? Então lá, vocês podem entrar por lá Endereço de entrega também, tá? Fiquem igual aqui na rua Cristóvão Colombo, número 670, bairro São Vicente, perto da Ubra, como referência, tá certo? Eu também quero agradecer aqui, e também tem um ponto de acolhimento, tá? Que é o Erivaldo e a Ana, tá? A rádio vai postar ali o endereço deles, ali certinho, né? Ela vai postar lá na mensagem o endereço deles Quero agradecer a contribuição do Erivaldo e da Ana São os parceiros nossos também Ele também ajuda, custeando com as entregas dos ranchos Buscando alimento nas casas Então, quero agradecer também ao Erivaldo e a Ana Que tá fazendo esse baita trabalho com nós Lembrando, pessoal, que esse é um movimento nosso, meu e da minha família e a família do Erivaldo Aqui não tem nada de parte de política Ou outra coisa, ou um segmento parecido Nós só estamos querendo fazer o bem pra todos mesmo Com o custeamento da nossa verba E, claro, das pessoas que estão doando Então, ajudem vocês aí, que estão doando Venham ajudar a gente, pra que a gente possa fazer mais cesta Também quero, né, agradecer a Rádio Alegria do Parque, né? E a TV Pulse de Gravataí Meu muito obrigado, espero a doação de vocês Eu já havia dito, eu sou autônomo, né? Trabalho de saúde, beleza? E uma das clientes que a gente tem em contato Se disponibilizou também a ter um ponto de arrecadação É a Delícias da Lígia, no Parque dos Eucaripos Então, o pessoal da região Que quiser se juntar O pessoal da rua Quiser juntar alimentos E entregar no endereço dela Só ir na página dela Delícias da Lígia Tem endereço e telefone de contato Também podem ser feitas as boas-feitas Eu sou Vitória, como já expliquei E quem quiser me chamar por meio do Instagram Meu Instagram é ArrobaVitoriaSilva Com três S's e dois A's Com o ar eu respondo todo mundo que está querendo ajudar Nessa causa também Música 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 Música